Olá, boa noite. Terça-feira, dia 8 de outubro. Boa noite. Veja agora o que é destaque no Link Espírito Santo de hoje. Polícia prende um homem que se passava por falso veterinário na serra. Casal é agredido dentro de ônibus após roubar uma vendedora em Vitória. Manchas de óleo que atingem praias do Nordeste podem chegar ao Espírito Santo. Profissionais apostam na qualificação para conquistar melhores oportunidades de trabalho. E aqui no estúdio a gente recebe ao vivo o secretário de Estado de Agricultura, Paulo Foleto, para falar sobre o décimo simpósio de pesquisas do café que começou hoje aqui na capital. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. 18 horas e 4 minutos. Estamos ao vivo para todo o Estado. Seja muito bem-vindo ao Link. É sempre muito bom ter a sua audiência e a sua companhia. A polícia prendeu um homem que se passava por um falso veterinário na serra. Esse homem foi localizado a partir de denúncias que chegaram à CPI dos maus-tratos da Assembleia Legislativa. No local foram apreendidos materiais cirúrgicos, receitas e medicamentos. Tudo era utilizado pelo falso médico veterinário durante as consultas. Que lamentável, né, Anny? Muita crueldade, né? Você dá um remédio que anestesia o animal, mas que não tira a dor dele, né? Pois é. Os animais aí provavelmente sofreram muito nas mãos desse profissional falso, né? E que aí estava, enfim, usando de uma profissão que ele não tinha, mas estava preparado, apto a exercer, né? Muita gente às vezes acredita, né? Por não ter instrução ou achar o preço mais barato, enfim. Mas é complicado essa situação. E é sempre muito importante, né, que as pessoas quando vão procurar profissionais assim, procurem certificar que realmente o profissional está habilitado para exercer a função. Isso mesmo, pessoal. Bom, um casal foi agredido dentro de um ônibus hoje de manhã. Eles teriam roubado e batido em uma vendedora ambulante que estava na rua. Depois eles entraram em um coletivo para fugir. Toda essa confusão começou quando uma vendedora se negou a dar um pacote de biscoito para a mulher que é moradora de rua. Depois disso, o homem, que é marido dela, teria começado a bater nessa vendedora. O casal entrou em um ônibus da linha 509 do sistema Transcall para fugir. E os passageiros reconheceram o casal, mandaram eles descer. Mas diante da negativa da dupla, os passageiros começaram as agressões. Os dois desembarcaram do coletivo e ainda não há informações se os suspeitos foram presos. Bom, agora é hora da gente abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. A gente quer receber a sua opinião sobre os assuntos do Jornal de hoje, não é isso, Anny? Isso mesmo. Mande a sua opinião pelo WhatsApp. Nosso número é o 27 999 27 69 43. Lembrando também das nossas redes sociais, o facebook.com.br recordnews.es e o instagram, arroba recordnews.es. Ainda hoje a gente quer ler a sua mensagem aqui na nossa edição. O estudo elaborado pelo Senai Nacional apontou que o Espírito Santo deverá qualificar mais de 184 mil trabalhadores em ocupações industriais até o ano de 2023. Essa qualificação tem sido a aposta de muitos profissionais que desejam, aliás, ingressar e melhorar a sua situação no mercado de trabalho. Conceitos como conectividade, inteligência artificial e big data são parte da indústria 4.0 e cada vez mais estarão presentes na rotina de milhões de trabalhadores. O Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMBA, emitiu um alerta sobre a possibilidade de o óleo que atinge as praias do Nordeste chegar ao estado. Em nota, o órgão declarou que até presente data não é possível confirmar o atingimento do material na costa capixaba. A preocupação é se este material chegar até a região sul da Bahia onde as correntes marinhas incidem, preferencialmente em direção ao Espírito Santo, o que em tese poderia trazer este resíduo até o estado. Os primeiros registros das manchas de óleo começaram no mês passado. Hoje, 132 localidades em nove estados brasileiros já foram atingidas. De acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, esse óleo não dá sinais de estar retrocedendo e definiu a situação como um desastre muito preocupante. De acordo com a Petrobras, as manchas são de petróleo cru, material que não é produzido nem comercializado pela empresa brasileira. A Marinha está fazendo monitoramento de navios para identificar a origem do poluente. Já foi a lama da barragem de Mariana, agora mais essa preocupação ambiental aqui no estado. Agora, esse óleo aí que está aí, enfim, matando animais, devastando aí a costa brasileira, né? Pois é, espero que não chegue aqui. Verdade. Bom, a seguir aqui no link tem uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado de Agricultura, Paulo Foleto, sobre o décimo simpósio de pesquisas de café que começou hoje aqui no estado. E agora vamos dar um giro pela capital para a gente saber como está o trânsito. A gente começa com imagens ao vivo ali da reta do antigo aeroporto. Trânsito, como sempre nesse horário, bem intenso para quem segue no sentido Serra. Agora vamos lá para o centro de Vitória, Praça Getúlio Vargas. Trânsito também um pouquinho intenso, né? Para quem está seguindo para o sentido Serra, por ali. Agora são 18 horas e 13 minutos. O Link Espírito Santo volta já. 18 horas e 17 minutos. Link Espírito Santo de volta e ao vivo para todo o estado. Começou hoje aqui em Vitória o décimo simpósio de pesquisa dos cafés do Brasil. O evento vai até sexta-feira e tem como tema Pesquisa, Inovação e Sustentabilidade dos Cafés Brasileiros. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foleto. Secretário, boa noite. Bem-vindo ao Link, viu? Boa noite. Eu agradeço. É muito bom a gente ter oportunidade de falar quando acontece no Espírito Santo um evento nacional. Apesar da cacicultura ser muito importante para nós, e talvez só aqui em Minas Gerais que ainda tenha tanta importância, mas já há outros ninhos no Brasil produzindo café e correndo atrás da nossa qualidade. Então, esse evento de pesquisa que é o que faz o desenvolvimento, porque a pesquisa no café, a pesquisa na agricultura, ela pula o muro da ciência logo e tem que vir para a prática, ela tem que fazer a extensão rapidamente, porque senão ela não é lucrativa, né? Então, é importantíssimo o Espírito Santo nesse momento bancar um evento desse e receber o Brasil inteiro falando sobre pesquisa de café aqui na nossa casa. Secretário, para a população comum, explica quais são os benefícios do capixaba comum de receber esse evento aqui no Estado. Vai melhorar a qualidade do grão que a gente consome? Vai melhorar a economia do Estado? O que acontece? Eu vou me permitir a ler um dado aqui. Fique à vontade. Em 35 anos, isso é, em 1993, a nossa produção de café de sacas por hectare era um 9. Agora, este ano, nós passamos, o ano passado foram 38,3, mas este ano, 2019, nós produzimos 42,6 sacas por hectare de média. Média, no Espírito Santo. É claro que tem propriedade que produz 180 sacas, propriedades menores, muito bem cuidadas. Ninguém tem essa produtividade no Brasil. Então, quem fez isso? Foi a pesquisa e a extensão rural. Nós pesquisamos e depois levamos para o nosso agricultor. Nós produzimos, em 93, 2,4 milhões de sacas de café. No ano passado, não esse ano, nós produzimos 8,99. 9 milhões de sacas de café. Muita coisa, né? Café com nilon. Então, não, de café, isso mesmo. Então, assim, é um avanço fantástico. Só a pesquisa produz isso. Então, para você que está nos ouvindo, eu estou respondendo para a Anne, que investimento em pesquisa é investimento que não tem dúvida nenhuma que dá resultado para a população capixaba. Quando você aumenta a produtividade e é claro que nós estamos trabalhando também a qualidade, você, num momento desse de tanta dificuldade do preço, porque o preço é internacional, não somos nós que botamos preço no café, quem dera que fôssemos, o preço é dado por Bolsa de Londres e de Nova York. Nesse momento que o preço está baixo, a produtividade salva o nosso agricultor. Agora, secretário, quando a gente fala em pesquisa, eu só estava respondendo agora sobre isso, aumenta também, é uma possibilidade de aumentar a competitividade do produtor, ou seja, ele produzir um grão melhor e assim conseguir um melhor preço, um melhor valor. A competitividade, ela leva a qualidade para cima. Se eu tenho competição, eu vou procurar cada vez melhorar mais. Se nós não tivermos competitividade, a gente estaciona, então, o regrí. Então, a competitividade é saudável, como a gente, quando vai procurar algum produto no mercado que não seja o café. Você vai procurar o melhor tênis, o melhor tecido, o melhor feijão, se for possível, com preço menor. Então, isso é fundamental. E, nesse momento, a gente discute também sustentabilidade. Não tem cabimento a produção de qualquer coisa no mundo se você não tiver respeito ao meio ambiente, se você não incluir o respeito ao meio ambiente. E sustentabilidade é a geração do emprego e da renda, a preservação e recuperação do meio ambiente e o equilíbrio social. Então, assim, esses três componentes estão presentes em tudo que a gente faz sobre café agora. E, recentemente, a gente recebeu um desafio. A Europa está começando a questionar um produto chamado glifosato, que é o RANDAP, que é usado na capina química do café. Aí, o Centro de Comércio de Café, o C-Café, vieram conversar conosco. Em dois meses, nós montamos uma equipe de pesquisa com todos os agentes, não só capixabas do Brasil inteiro, com as grandes empresas que produzem esporte ao café, tipo a Nestlé, e já estamos investindo R$ 2,2 milhões na pesquisa para ver como é que nós diminuímos a presença desse agrodefensivo, que todo mundo chama de agrotóxico, para que ele possa, mesmo com níveis hoje considerados normais, na Europa já se questiona o nível. Então, nós só fazemos isso trabalhando juntos. E hoje a pesquisa é em rede. ninguém fica escondendo mais. Até porque... Cadê seu celular, Fabiano? Está aqui do ladinho, aqui, ó. Isso aqui produz o conhecimento para todo mundo. É verdade. Você faz faculdade com o celular na mão. É verdade. Faz EAD. Então, assim, no Espírito Santo, nós estamos em dia com a matéria e produzindo cada vez mais. Agora, tivemos a produtividade, estamos dando um salto para a qualidade na questão do café e não tem mais marca de café. é arábica, é conilão. Acabou isso. É café capixaba de qualidade que nós estamos fazendo o investimento. Secretário, uma última pergunta que o nosso tempo já está se encerrando também. O senhor falou em duas questões que são centrais, inclusive, para o governo federal, governo Bolsonaro. Pesquisa, que está sendo diretamente impactada nas pesquisas acadêmicas, que, de certa forma, impactam também nos estudos do café, do melhor grão, da melhor bebida. e sobre preservação ambiental, que é um tema extremamente polêmico que o presidente já se mostrou com opiniões controversas, inclusive em cortes internacionais. Eu queria que o senhor comentasse esse cenário diante da questão do café que atinge diretamente o Estado. Nenhuma, a gente não pode aceitar nenhum corte de educação e de pesquisa. Você só tem um povo só se liberta através do conhecimento. Um povo de uma rua, de uma casa, de uma rua, de um bairro, de uma cidade. Um povo de um país, uma nação só se liberta com conhecimento. Se nós cortarmos áreas de recursos para a área de pesquisa, que eu já disse que é investimento e não custo, nós ainda vamos ficar para trás. Nada do que eu falei que vai se concretizar. E meio ambiente, nós temos que discutir isso com muita seriedade. Eu não sou de axiologia nem de oba-oba. Acho que tem muita crítica ao Brasil não merecida, nós temos a nossa área de preservação, nós temos regras de preservação, mas não podemos ficar afrontando o mundo como se nada estivesse acontecendo. Tem que ser uma coisa feita com racionalidade e com respeito. Esquerda, só para a gente encerrar, a gente tem mais uns segundinhos ali, antes, vamos dar um serviço, o evento é aberto ao público, é só para as pessoas especializadas, voltadas para o que está no segmento ou quem tem interesse também com isso é um pouco mais, pode. Não, não. Depois eu tirei o crachá que eu ia mostrar, mas ainda dá tempo, o evento começou hoje, agora está tendo só o encerramento do dia, mas as palestras, são 399 trabalhos acadêmicos, científicos que vão ser apresentados. Que bacana. Porque o evento tinha quatro anos que não acontecia e o Espírito Santo topou o desafio de fazer aqui, inclusive no momento de corte de custeio, nós tivemos que arranjar um jeito, mas não foi jeitinho brasileiro, não foi jeito capixaba de fazer as coisas e bem feito. Centro de convenções, pode ir lá fazer a sua inscrição, é gratuita que você vai participar de um encontro de altíssima qualidade sobre café. Agora, secretário, antes de encerrar, é um dado interessante, né? Os presos sempre teve muitos prêmios no Conilon, agora também no Arábica, né? Na Semana Internacional do Café, que vai acontecer de novo agora, em novembro, nós estaremos lá participando, o ano passado, de 10 prêmios dos dois cafés, nós abocanhamos 7, os mineiros tão danados da vida e falaram que esse ano vão nos enfrentar. O ano passado, nós pegamos o primeiro lugar no Conilão e o primeiro no Arábica, passando a perna no bom sentido na turma de Minas Gerais. Tá certo, passamos a perna dos mineiros também na Cachaça, fomos eleitos a melhor do Brasil lá em Linhares, né? Opa, opa, a Princesa Isabel. A Princesa Isabel. Não estou fazendo propaganda porque realmente foi eleita a melhor do Brasil. Até a roda do senhor, né? Pertinho. Pertinho ali, bem perto do senhor. Olha, secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista, por ter trazido pra gente aqui no link informações sobre esse simpósio, enfim, pesquisa dos capixabos, enfim, terras capixabas, mas com profissionais e técnicos aí do Brasil inteiro. Muito obrigado. Nós vamos mostrar muita coisa nossa nesse simpósio. Tá certo. Obrigado mais uma vez, senhor secretário. Boa noite, senhor. Eu que agradeço. Agora nós vamos direto à Colatina conversar com Altemar Collen que nos traz mais detalhes da prisão de suspeitos de tráfico de drogas. Boa noite pra você, Altemar. Ok. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos acompanham também aqui no link Espírito Santo. Essas são as informações aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês aí em Vitória. Muito obrigado, Altemar, pelas informações. Uma casa foi invadida por um criminoso no bairro Bento Ferreira aqui em Vitória. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram a ação do homem. Ele teria pulado o muro da residência vizinha para ter acesso ao local. Os moradores do imóvel estavam dormindo no momento da ação. Segundo os proprietários, foram levados da residência alguns utensílios de cozinha e até mesmo uma garrafa de café. Depois do furto, o criminoso colocou os objetos em uma caixa térmica e em uma mochila. Em seguida, fugiu pelo mesmo local por onde entrou. Um vizinho percebeu a ação e acionou a polícia, mas até agora ninguém foi preso. Bom, agora a hora da gente ler algumas mensagens que chegam para a gente aqui, né, Anny, pelo nosso WhatsApp. Lembrando que você pode mandar participar ao vivo, comentar as reportagens pelo 27 999 27 69 43. Vamos ler aqui a mensagem do João Luiz Arnaldo dos Santos lá de Colatina, né? A gente acabou de ver reportagem lá de Colatina. Ele diz, Boa noite, Fabiano, Anny, e cada coisa. Esse falso veterinário, será que ele não sabia que isso não ia dar certo? Fazendo covardia, fazendo toda essa covardia, aliás, com os animais? Pois é, está aí o comentário, né? A indagação do João Luiz Arnaldo dos Santos. Isso. O Brás de Novo Horizonte na Serra comentou a respeito da reportagem da agressão aos moradores de rua no ônibus, que é lamentável, mas infelizmente é rotineira a violência na Grande Vitória, que é inaceitável, mas está aí todos os dias encurralando cada vez mais a sociedade de bem e que, de acordo com ele, as autoridades não veem o sofrimento do povo. Realmente, a gente sabe que violência não é a melhor saída nesses casos. Violência não se combate com mais violência. É verdade. Violência é o contrário. Ela gera mais violência, né? Então, nunca é o caminho, realmente. Bom, tem algumas outras mensagens a gente vai ler durante o jornal, mas lembrando, você pode participar, manda pra gente a sua mensagem pelo WhatsApp, que ainda hoje a gente lê ao vivo aqui no jornal. Sim. Vamos mudar de câmera. A Embraer anunciou nesta terça-feira a realização do primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. A iniciativa é produto de uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo para conduzir o primeiro teste de uma aeronave autônoma aqui no país. Durante a última semana de agosto, na unidade de Gavião Peixoto, localizada em São Paulo, um protótipo conduziu sozinho a operação de taxeamento da aeronave, movimentando-se em solo por um trajeto previamente estabelecido. Um piloto acompanhou a operação da cabine de comando. Pesquisadores da Embraer e da UFIS trabalharam juntos dentro de um período de seis meses em modelos matemáticos e computacionais de automação, desenvolvimento de softwares, hardwares, kits de sensores, a laser, câmeras e sistemas na plataforma aeronáutica. E o Lique Espírito Santo vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver que governadores vão à Brasília para tentar destravar a reforma da Previdência. Vamos ver como está o trânsito antes disso? Agora, Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. Trânsito, como sempre, bem intenso nos dois sentidos, um pouco mais complicado para quem vai em direção à Cariacica. Agora vamos direto para a Ponte da Passagem, na Praia do Canto, na Praia do Canto, perdão, ali, próximo à UFIS, entre a UFIS e a Reta da Penha. Trânsito também bem intenso nos dois sentidos, mas fluindo por enquanto. Agora são 18 horas e 34 minutos. O Lique Espírito Santo volta já. 18 horas e 37 minutos. Lique Espírito Santo de volta e ao vivo para todo o Estado. Agora nós vamos à Aracruz, porque teve apreensão de armas e munições por lá. Vamos conversar, então, com a Natália Fornaceari. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite, amigos do Lique. Esses foram os destaques aqui da nossa região. A todos uma ótima noite e voltamos com vocês em Vitória. Muito obrigada, Natália, pelas informações. Bom, 24 governadores estão reunidos em Brasília para discutir temas do Pacto Federativo, que é um conjunto de propostas para dar sequência às reformas da Previdência e Tributária. Entre eles, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Um dos impasses discutidos e a distribuição dos recursos do mega leilão do pré-sal. O Congresso ainda não definiu quais serão os critérios do repasse do dinheiro para governadores e prefeitos. Essa medida é uma das condições para o Senado concluir a votação da reforma da Previdência. A proposta que aumenta a participação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, também está na pauta dos governadores. Eles defendem que o Fundeb seja permanente e tenha um aumento na participação da União no Fundo de 10% para 40% em 10 anos. Bom, vamos ler mais algumas mensagens que estão chegando para a gente aqui, Anny. Tem muitas pessoas comentando, tem inclusive o Oswaldo Neves aqui de Vila Velha, disse que a palavra-chave de qualquer negócio é a sustentabilidade, se referindo aí a fala do secretário, falando sobre o simpósio de pesquisa de cafés do Brasil, que está acontecendo aqui em Vitória, ele diz que preservando o bem ambiente, o retorno é garantido para minimizar os custos da opinião do Oswaldo Neves de Vila Velha. Isso, temos uma opinião também sobre a questão do veterinário falso que foi denunciado à CPI da Assembleia Legislativa. Felipe Keller disse que é inaceitável e inadmissível o que andam fazendo com os animais, que o falso veterinário merece uma punição severa e perguntando será que irracionais são os próprios animais, ele elogia também o trabalho da deputada, aliás, Janete de Sá. Que vem aí levantando essa bandeira de defesa dos animais. Felipe Keller, inclusive, que sempre participa com a gente. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens, porque agora nós vamos direto para a nossa redação em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem as notícias lá da região. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite Fabiano, boa noite a Anne e a todos que nos acompanham. Uma briga entre duas mulheres acabou com uma delas esfaqueada no centro de Linhares na tarde passada. Por hoje é só, eu retorno à bancada do Link Espírito Santo em Vitória. Fabiano, Anne, boa noite, é com vocês. Boa noite, Cláudio. Muito obrigada pelas informações. Bom, em São Gabriel da Palha tem uma expectativa para o julgamento dos dois vereadores acusados de crimes contra a administração e é para lá que a gente vai agora com Renata Satine que tem mais informações para a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Fabiano, boa noite, Anne. Obrigada a você de casa que acompanha todas as noites as notícias do Estado e da região no Link Espírito Santo. E por hoje é isso, essa foi a nossa notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma boa noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Muito obrigada, Renata, pelas informações de São Gabriel da Palha. No próximo bloco aqui no link você vai conferir mais notícias de outras regiões do Estado. E agora a gente vai para o nosso giro aqui na capital para saber como está o trânsito. A gente começa com imagens ao vivo ali do Palácio Anchieta, centro de Vitória, trânsito intenso ali nos dois sentidos. Vamos agora para o trevo de Goiameiras saber como está o trânsito lá. Trânsito também fluindo, com certa tranquilidade até para o horário, viu? Agora são 18 horas e 51 minutos. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo. Volta já! 18 horas e 53 minutos. Link Espírito Santo de volta ao vivo para todo o Estado. Agora nós vamos a São Mateus conversar com a Ariane Lopes que nos traz mais notícias lá da região. Boa noite para você, Ariane. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite a você e de casa. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos agora à Vitória. É com você, Fabiano. É com você, Anny. Obrigada, Anny, pelas informações de São Mateus. O governo federal deve apresentar ainda este ano propostas para a reforma mais uma vez das leis trabalhistas do país e quem traz mais detalhes sobre isso para a gente é Samuel de Fraga, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano, Anny. Boa noite a todos. Isso valerá para os acordos trabalhistas firmados na justiça ou extrajudiciais. Eu volto amanhã com mais informações. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Samuel, pelas informações direto de Cachoeiro de Itapemirim. A Rede Sim reuniu profissionais de imprensa e do mercado na manhã desta terça-feira em sua sede aqui em Vitória para apresentar os destaques da programação. O encontro nos estúdios da Rede Sim reuniu profissionais de toda a imprensa e do marketing capixabas para apresentar as novidades da rede em 2019 e as perspectivas de novos projetos para 2020. É uma alegria estar fazendo parte desse momento em que a rede está se reinventando, está acompanhando as mudanças do mercado, lançando nova programação, a gente podendo conhecer esse cenário aqui com várias possibilidades de novos programas. Então, vocês estão de parabéns. É super importante você ter uma TV que tenha uma cobertura como a TV Sim tem. O Espírito Santo está em pleno crescimento, o país cresce, a comunicação mudou, a forma de comunicação mudou e a Rede Sim hoje é a TV que mais tem condições de ofertar isso para o Estado e o capixaba precisa disso, o capixaba quer isso. Então, eu acredito que esse é o momento e que nós precisamos investir também nisso. Entre os convidados, importantes agentes do serviço público enfatizaram a importância do papel social da Rede Sim para a população capixaba. Os veículos da rede como o portal, as rádios, a TV, a Record News são muito importantes na divulgação das ações da prefeitura e de serviços que são úteis para a sociedade e que os moradores precisam conhecer. E nós estamos atentos ao crescimento da rede, nós estamos acompanhando e investindo. A TV Sim tem um diferencial porque quando você quer ver notícias sobre o esporte capixaba, você vê na TV Sim. A TV Sim está em todo o Estado do Espírito Santo e aí, assim, às vezes as pessoas não querem ver notícias nacionais, querem ver notícias do Estado. Então, isso, assim, ajuda muito, né? Apoia o nosso esporte. O diretor-geral do grupo, o Sim, falou sobre a importância de uma programação regionalizada e com foco no que é produzido no Estado. A rede Sim é pioneira nisso, né? Desde os primórdios, começando no interior do Estado e agora com a sede na capital, a cabeça de rede aqui. Então, a gente fica muito feliz de estar dando continuidade nisso tudo, de estar incentivando todo o território do Espírito Santo nisso tudo porque isso é um compromisso que a gente tem com o Espírito Santo, né? Isso foi passado de gerações para a gente, de pai para filho. Então, a gente tem todo esse olhar voltado tanto para a agricultura quanto esporte quanto a questão social, né? Que eu acho que é muito importante. Mesmo em tempos de crise, a rede Sim mantém os investimentos para produzir uma comunicação cada vez melhor para o público capixaba. Com a globalização, com a tecnologia e nisso tudo, as empresas têm que se reinventar para estar levando o que há de melhor no mercado e o que há de melhor informação para todo o Estado do Espírito Santo, né? Todo negócio precisa de reestruturação, de estar trazendo mais tecnologia, de mão de obra qualificada e isso nos deixa muito felizes porque estamos levando algo melhor para o Estado, né? Para todos os municípios que estão presentes com a nossa bandeira, com a nossa marca. O Grupo Sim é o maior conglomerado de mídia do Espírito Santo com cobertura em 95% do Estado. Ele é composto por uma afiliada da Record News, o maior canal aberto de notícias do país e uma rede de televisão regional. O Grupo Sim também tem a maior cadeia de rádios do Espírito Santo formada pela Sim FM e pela Transamérica. Está aí, né? O Grupo Sim que encloba a Rede Sim, a rede de comunicação com vários veículos, rádios, emissoras de televisão, né, Anny? Cada vez crescendo mais no Espírito Santo. Lembrando que a Rede Sim é afiliada da Record News do Espírito Santo, afiliada da Record News, aliás, compõe, portanto, a Record News do Espírito Santo. A Rede Sim, FM, a Transamérica e também a Musical FM são algumas das emissoras de rádio, fora também as emissoras de TV. Bom, o link desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. Na sequência, você fica com as notícias do Brasil e do mundo no jornal Link News. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br para você. Uma boa noite. Até amanhã. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite para você de casa. Record News, informação para você, agradecer. Tchau. 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 Tchau.